que vai ser dia 2 de agosto, né? É isso aí. Boa noite, então, pessoal. Meu nome é Christian, o pessoal me chama de Bica, por causa do sobrenome, então. Conforme o Cristiano falou, a gente trabalha na Ambler, então, nessa parte de containers. Então, subir aplicações, banco de dados, coisas do tipo, tudo utilizando essa coisa hipster aí de containers, né? Trabalho há seis anos com infra, e sou cofundador do Mundo Docker junto com o Cristiano, e contribuo com a comunidade, palestrando em alguns eventos. Bom, a apresentação de hoje, na Orquestrando Containers, teoricamente, é um assunto bem simples, bem tranquilo de a gente conversar e a gente trocar uma ideia. Por que a gente está fazendo em dupla? Porque eu sou fã do Docker Swarm, aquele desgraçado ali do Kubernetes. A gente não se acertou sobre qual tecnologia ou qual plataforma de orquestração utilizar, e daí a gente decidiu fazer o meio a meio, eu faço uma parte com o Swarm, ele faz outra parte com o Kubernetes, e daí um tenta vender melhor o peixe do que o outro. E um começa a falar mal da outra, né? E assim vai indo, né? Óbvio, né? Porque Kubernetes é um... Tá, continuando. Falar um pouco sobre Docker Swarm, então. O Docker Swarm, ele existe há um bom tempo, certo? Só que no início, lá até dois anos atrás, mais ou menos, até um ano e meio atrás, o Docker Swarm, ele era algo a parte dentro da engine do Docker. Então, tu tinha que ter o Docker instalado, e tinha que ter ele instalado também, para poder orquestrar aqueles containers. O mais legal disso é que a API do Docker, da engine do Docker, não conversava direito com a API do Swarm. Então, para vocês criarem algum container, e modificar alguma coisa direto lá no container, tu tinha que conversar com a API do Docker. Para orquestrar, que é criar um novo container, e matar um container dentro de um cluster, tu tinha que conversar com a API do Swarm. Era um saco, porque tu fazia uma chamada de API de um jeito para uma API, e outra chamada de API para outra API. Então, era algo bem custoso. E é interessante, que a gente vai ver depois, que o Kubernetes, por mais que seja tipo, ah, meu Deus, que coisa legal, ela ainda segue essa lógica. Tu tem que ter o Docker instalado, e ter uma coisa de terceiro instalado também. Em 2016, ele entrou para a engine, então, virou algo nativo dentro da engine do Docker. Então, tu instala o Docker, tu ganha de presente um orquestrador junto. Olha só que legal, né? Teria, né? Pacote 2 em 1, Kinder Ovo. Então, tu instala o Docker, e ele já está dentro da engine mesmo. Tu não precisa instalar nada de fora, e nem habilitar nada. Tu instalou o Docker, tu já pode ter essa possibilidade de instalar um cluster para ti, administrar e tudo mais, sem precisar fazer nada. Ele usa um algoritmo, a gente vai ver depois, chamado Haft Consensus, que serve para tu garantir a alta disponibilidade do cluster. Então, ele é um algoritmo bastante utilizado, principalmente em tecnologias mais novas, para garantir que o cluster sempre esteja atualizado, sempre tenha as informações mais recentes dos outros nós, e isso faz com que o cluster em si, ele se autogerencie. Ele mesmo define quem está saudável, quem não está, quem deve ser eleito como manager ou não. Então, é algo bem legal, bem interessante. E, de novo, como ele está dentro da engine da Docker, a implementação dele é muito simples. Basta tu instalar o Docker, tu já tem isso. E daí, depois, a gente vai ver como subir um cluster e administrar. Mas é extremamente muito simples. A gente vai fazer isso em cinco minutos. Mas, por que a gente falar, por que começar com o Swarm? Eu fui na Docker.com no mês passado, e a palestra que mais me chamou a atenção foi daquele carinha lá, do Brett, que ele é um americano, ele é um Docker captain, e ele falou como orquestrar containers, como orquestrar containers. E daí, ele falou, único e exclusivamente, durante a apresentação inteira deles, sobre Docker Swarm. E daí, eu amei. Mandei um coraçãozinho para ele, beijinho e tal. Foi bem legal. E essa foto me chamou bastante atenção. Que não adianta tu querer começar as coisas, começar criando algo extremamente grande e complexo, que tu não vai conseguir entender e nem administrar depois. Então, ele diz lá, a primeira imagem é, comece pequeno, vai evoluindo e crescendo conforme a sua necessidade. E o Swarm te proporciona isso. Porque, da mesma forma como tu cria um conteúdo, container stand-alone, tu pode criar um serviço dentro de um cluster. A facilidade é a mesma. O que muda é a forma como tu vai gerenciar isso depois. Então, isso é bem interessante. Aqui está um pouco da arquitetura do Docker Swarm. Então, como ele trabalha, como é dividido, como ele funciona. A gente tem, entre os nós managers, a gente vai ver depois ali, os managers são os servidores que administram o cluster. É através deles que eu consigo criar um novo serviço, apagar um serviço, escalar um serviço, fazer qualquer ação de cluster mesmo. adicionar nó, remover nó, eu faço tudo através dos managers. E eu também tenho os meus workers, que daí sim, como o próprio nome diz, são os operários, são os caras que vão executar as coisas. É neles, geralmente, onde são criados os containers. Então, quando eu crio um serviço dentro do cluster de Docker Swarm, o serviço, eu gerencio tudo através dos managers. E quem vai executar são aqueles nós workers ali embaixo. Essa arquitetura de cluster é bastante similar, tanto em Docker Swarm, quanto em Kubernetes, enfim. Então, tem que ter um ponto de gerenciamento. A diferença é que no Docker Swarm é muito facilitado esse ponto de gerenciamento. Ele é bem mais simples da gente conseguir fazer. E aqui, eu quero mostrar para vocês isso rodando na prática. Eu não quis depender muito de fazer a prática aqui para vocês ao vivo, porque eu tenho medo, tenho bastante medo das coisas não funcionarem. Então, eu gravei um videozinho para mostrar para vocês como funciona. Esse ali é o Play if Docker. Ele é uma plataforma online para você poder aprender Docker, a testar, a brincar dentro de Docker. Então, vocês conseguem trabalhar como se estivesse dentro de um host normal, só que tudo online. Ali, eu estou dando um Docker LS, criei as instâncias e estou dando um Docker LS para listar os containers que eu tenho dentro desse cluster. Ou os nós que eu tenho. Eu não tenho nenhum nó. Ele deu erro lá, dizendo que não existe um manager. Logo depois, eu inicializei o cluster de Swarm. Então, eu tenho dois hosts com Docker instalado e nesse momento eu startei o cluster. Eu subi a funcionalidade de cluster dentro do Docker. Ele vai me gerar uma mensagem lá, dizendo que, para mim, adicionar mais managers, eu devo executar esse comando. Então, eu peguei esse comando, fui lá no outro nó e mandei executar. Nesse mesmo nó, ele já entra como um worker. Ele não é um cara que gerencia o cluster. Eu tentei rodar o comando para gerenciar e eu não consigo porque ele dá erro. Então, eu fui no manager de volta, rodei o comando para poder listar, para poder gerenciar esse cluster. E daí ele vai me listar os nós que eu tenho e como é que está a saúde deles. Está ativo e tudo mais. Então, dessa forma, eu inicializei um cluster. Eu coloquei em produção um cluster. Esse mesmo comando, essa mesma lógica que a gente usou ali para subir no playoff docker, é o que a gente usa para fazer em produção. A gente roda um comando, docker-swarm-init, sobe o cluster, adiciona mais o nosso co-join e está feito o cluster. A parte boa disso é que é tudo muito simples, é tudo muito fácil. Com dois, três comandos, você sobe um cluster. A parte difícil disso, daí eu deixo para vocês descobrirem amanhã. Que daí amanhã vai ter uma apresentação que eu vou falar sobre os problemas do docker-swarm. Sabe aquela do Sebastian? Eu espero que ele esteja aqui amanhã. É o Sebasti que fala? Eu acho que é o Sebasti que fala. Ah, é verdade, é verdade. Então, amanhã eu tenho uma apresentação falando sobre os problemas do docker-swarm. Tipo, é muito bonito, isso aqui é o melhor dos mundos. Amanhã a gente vai ver o pior dos mundos. Daí tu não vai estar aqui, né? Não, né? Espero que não. Então, está bom. Dá para ir aí. Então, agora eu quero gerenciar o restante do meu cluster. Eu quero adicionar mais nós, quero fazer com que esse cluster cresça. Porque até então eu só tenho dois nós dentro de um cluster. E como bom entendedor de tecnologia, a gente sabe que um cluster não se faz com dois nós. Se faz com três, quatro, cinco. Então, quanto mais nós eu tiver, mais resiliente vai ser o meu cluster. E é isso que a gente vai fazer ali. Eu estou estartando mais nós, estou criando mais hosts ali na plataforma e vou inserir esses hosts dentro do cluster já existente. Então, eu precisei de mais nós, criei e estou inserindo eles dentro do cluster. É um processo bem simples. Eu vou lá, dou um join, da mesma forma que eu fiz no primeiro. E ele vai aparecer ali no meu manager. Então, ali eu já consigo visualizar todos os nós que eu tenho. e a partir desse momento eu posso gerenciar isso. Eu falei para vocês que o Docker Swarm trabalha com manager e worker. Então, para mim, garantir a alta disponibilidade do gerenciamento do meu cluster, eu tenho que ter mais managers. Para isso, eu promovo nós para possíveis managers. Então, eu faço com que os outros dois nós, eles sejam possíveis managers. Em caso de alguma falha em qualquer manager, ele já veio para esses dois que tem ali. Isso ele faz naturalmente, de novo, tudo dentro da caixa, sem precisar fazer nada. Vocês viram ali que eu só rodei comandos Docker. E é isso aí. O que eu estou fazendo agora é justamente testar essa alta disponibilidade. Eu removi um nó, removi um nó manager, onde eu estava gerenciando a coisa, e ele já me disse lá que o nó está fora, que ele não consegue identificar o status daquele nó. E eu não perdi o cluster. Eu consigo gerenciar o cluster, eu consigo ter ações administrativas lá dentro. Eu tentei remover ele, aquele nó que estava fora eu tentei remover, eu não consegui porque ele ainda era um possível manager. Eu tenho que despromover ele, deixar ele como um worker normal, e para depois poder remover ele. Vocês viram ali que ele deu erro, agora já não dá mais erro na hora de remover aquele nó. E dessa forma, eu consigo gerenciar, então, esses nós dentro do meu cluster. De novo, seja nessa plataforma, seja body metal, seja em cloud, seja em qualquer lugar. É o mesmo comando, é a mesma engine, é tudo a mesma coisa. Depois disso, eu subi meu cluster, e eu preciso subir um serviço. Agora eu preciso criar aquilo que vai me dar dinheiro, porque até então eu só estou gastando. Estou criando hosts, estou adicionando novos servidores no cluster, e não estou tendo lucro nenhum. Agora eu preciso gerenciar, eu preciso botar aplicações a rodar de verdade. É isso que a gente vai fazer agora, que é fazer com que a gente consiga criar um serviço dentro desse cluster, e gerenciar esse serviço lá dentro. Então, aqui eu estou subindo uma aplicação web simples, é simples mesmo, é uma HTML, não me xinguem. A depois, a de produção, é mais simples ainda. E foi o carinha ali que fez, bota a culpa nele. Então, meu Deus, esse ficou ruim. O que eu estou fazendo ali é dar um Docker Service Creation. Até vamos tentar fazer no PlayfDocker essa parte aí. Essa plataforma, ela foi desenvolvida, foi desenvolvida por dois Docker Captains também, os dois deles aqui da Argentina. E funciona, por incrível que pareça. Eles desenvolveram isso como uma forma de fazer com que as pessoas consigam utilizar... Ô, somatório, eu vou usar o teu login aqui mesmo. E dane-se, já era. Fazer com que as pessoas consigam treinar e usar Docker, entender Docker de forma mais fácil, sem precisar ter que instalar coisas no Notch e tudo mais. Então, é muito mais simples a gente conseguir testar alguma coisa utilizando o PlayfDocker, sabe? Que não precisa ter nada demais instalado na máquina, a não ser um browser, né? Isso, sobe um cluster. Faz aquele negócio de salvar no arquivo, sabe que nem eu fiz lá? Vamos lá. Docker.sform.init. 9, 2, 1, 6, 8, 0, 5, 8. Droga. Sua, né? Não, não é o títer. O títer. Aí. Deus doa, que ele é errado. Tá, deixa eu só subir o cluster. E daí agora, eu vou pegar a chave de autenticação desse cluster, para me subir novos nós, né? Que ele salva no arquivo, eu mandei para salvar no arquivo. E ele gera esse comando aqui, ó. Docker.swarm, não sei o que. Opa, aqui. Aqui. O join. Então, por aqui eu consigo adicionar, com essa chave de autenticação, eu consigo adicionar mais managers no cluster. Mais nós no cluster. Então, eu vou subir lá de novo. Só que dessa vez, ao invés de subir 4 nós, eu vou subir só 3, tá? Não vou perder tempo. Tá aqui, mais um. Mais um. Alt, enter, né? Opa. Docker, node, ls. Tá ali os meus nós. Não adicionou outro? Ah, é? Será que não deu enter? Bah, que bicho burro. Beleza. Então, foi. Alt, enter. Tá aqui os meus nós. Tá lá os dois, tá lá os três nós. E tenho apenas um manager. Deixa eu dar um promote aqui, pra deixar igual lá no vídeo. Node. Dois. Docker, node, promote. Node. Dois. E deu. Agora eu tenho dois managers rodando nesse cluster, tá? O que eu fiz ali, que ficou ruim de ver, foi isso aqui. Docker Service Create, menos, menos, name. Vou dar um nome pra essa aplicação aqui. Vou expor uma porta, pra mim poder acessar isso, pra mim, poder, é tri, né? Pra gente poder acessar essa aplicação depois. Eu vou usar uma imagem pronta do Nginx. Então, ele vai baixar a imagem do Nginx no cluster, ou no nó, que ele vai criar esse container. e vai estartar esse container pra nós, vai estartar esse serviço pra nós. Pra poder visualizar isso, Docker Service LS, ele vai listar os serviços que eu tenho. Pode ver que tem lá 1 barra 1, então, ele espera que tenha um container rodando, e tem um container rodando. Pra gente poder visualizar, então, a aplicação web altamente complexa que eu acabei de criar, eu clico no link que ele me abriu ali em cima, na 80, que ele já expõe pra mim esse serviço na internet. Então, eu posso acessar a minha aplicação web altamente complexa que eu acabei de criar, sem mais delongas assim, sabe? Depois disso, o que a gente pode fazer ainda, é fazer com que... Só deixa eu passar. Vamos ver se isso vai ficar melhor. Espera aí. O que a gente vai fazer agora, por último, é fazer uma aplicação, é ter uma aplicação própria, daí essa sim, um ambiente um pouco mais real. Ruim? Ruim. Vamos fazer... Eita, 360 Petri? Ou esse vai? Deixa a minha 3G, cara, tá bombando. Tá, o que eu tô fazendo ali, é criando uma outra aplicação, aquela aplicação na Porta 80, que nem a gente fez, ela tá funcionando, tá rodando. E o que a gente tá fazendo ali agora, é criar uma outra aplicação, e daí sim, específica, onde a gente vai conseguir trabalhar melhor ela, usando uma imagem própria. Então, algo que eu realmente fiz, eu criei aquela imagem, passamos oito dias programando, né? Foi um negócio tenso, assim, fazendo altos comits, e tudo mais. E daí a gente criou uma imagem, submetemos lá no Docker Hub, essa imagem é pública, ela tá disponível lá no Docker Hub, e agora eu tô utilizando ela de verdade. Então, eu criei o meu serviço de produção, com a minha aplicação própria, fiz o deploy dela, então criei o serviço dela, dentro desse cluster de Docker Swarm, e agora quem tá gerenciando isso pra mim, é o próprio Docker Swarm. podem ver ali que ele baixou a imagem, no nó onde essa aplicação vai ser estartada, ele já expôs pra mim lá em cima a porta 8080, então ali eu só digo a imagem que eu tô usando, a porta que ele vai acessar, e daí eu clico lá, e daí eu vou resolver o resultado dessa alta programação, uma imagem. Tadá! Pensa? Pô, meu, trimo, massa. Só que agora eu preciso escalar essa aplicação, eu tenho lá, ela tá tendo muitos acessos àquela imagem, agora ela precisa, escalar, tá dando 100% de CPU lá no meu container. Pra escalar, pra gente poder escalar esse serviço, eu não preciso fazer nada de mais, dentro do próprio Docker Service lá, eu consigo fazer esse nível de gerenciamento. Só volta, aí. É isso aí? Então, através do próprio Docker Service, eu consigo escalar minha aplicação, remover ela, fazer todas as ações administrativas lá dentro. O mais legal disso tudo, é que eu não preciso ter, eu não preciso fazer nada, além do que, tipo, eu posso fazer isso tudo através de uma API. Então, eu posso integrar o Docker Storm, por exemplo, com uma API interna que eu tenho, e faça o escalonamento da minha aplicação automático. Posso, inclusive, fazer com que ela se integre com a ferramenta de monitoramento, por exemplo. Tem um serviço de monitoramento, que fica avaliando a saúde do host, e escalando os containers conforme for necessário. É mais ou menos o que eu estou fazendo ali, só que de forma manual. Então, dou o Docker Service Scale, o web, o nome da minha aplicação, e a quantidade de containers que eu quero. Nesse caso, eu queria três, ele vai subir três containers para mim, utilizando aquela mesma imagem. Por isso que ele demora um pouco ali no início, porque ele tem que ir lá no host, baixar a imagem e extratar o container. Então, dependendo da tua imagem, se ela tiver um giga, que nem imagens de Windows, por exemplo, daí tu vai passar bastante tempo esperando. Mas, nesse caso, foi em questão de alguns segundos. E ali a gente consegue visualizar a quantidade de containers que eu gostaria de ter, e a quantidade de containers que eu realmente tenho. Então, se tiver algum problema no cluster, aquele número ali vai modificar, o cluster vai identificar que há uma anomalia no cluster, e vai extratar o container em outro nó. Que é o que a gente vai fazer agora também, porque a gente já é vida louca, e quer fazer as coisas bugarem. Porque se não bugar, não tem graça. Então, o que eu vou fazer é remover mais o nó desse cluster. Vocês podem ver ali que tem um container criado em cada nó. Então, se eu apagar um desses nós, eu fico sem um container rodando. Foi o que eu fiz. Apaguei o nó. Vocês podem ver que, daqui a pouco, ele vai alertar, dizendo que aquele nó está fora, e o container foi morto. o cluster automaticamente vai identificar isso, e vai provisionar para mim um novo container, e algum nó que tenha saúde suficiente, para atender aquela requisição. Para poder atender aquele container. Foi o que ele fez ali. Antes ele estava 2 barra 13, então ele identificou que o container caiu, que aquele host caiu, o container caiu, e o próprio cluster foi lá e provisionou novamente aquele container para mim. Não precisei fazer nada. Isso tudo usando comandos ali. E nesse caso do desastre, eu não precisei fazer nada de verdade. Porque o cluster se preocupou em manter os containers rodando para mim. Eu não precisei ficar monitorando para ver quantos containers tinha, e subir os containers na mão. O próprio Docker Swarm fez isso para mim de forma automática. E o Kubernetes? Conforme o Cristiano falou anteriormente, o Docker Swarm criado em 2015, vocês prestaram bem a atenção nas nomenclaturas, coisas do tipo que ele mostra. Ele foi criado em 2015, então... Cristiano, eu te fiz uma pergunta. Na DockerCon que tu foi, quantas palestras tu viu de Swarm, quantas tu viu de Kubernetes? Então tá, pessoal. Kubernetes, para quem não conhece, então, é uma ferramenta criada pelo Google para a orquestração de containers. Containers é uma coisa bem antiga, o conceito. Então, décadas de 70, 80, já existiam o Cega Root e coisas do tipo. Então, Kubernetes foi uma ferramenta criada pelo Google para a questão de gerenciamento de containers, que o próprio Google utiliza, que quando eles criaram, o nome dela foi Borg. Então, o Kubernetes foi disponibilizado em 2014. Opa, outro lado. Disponibilizado o nome Kubernetes em 2014, mas o Google utiliza desde 2006, 2007, desde essa época, com o nome interno de Borg. Todos os serviços do Google, como Gmail, YouTube, toda a parte de pesquisa do Google roda toda em containers, e o orquestrador, o Borg, o Kubernetes, é o responsável de fazer essa orquestração dos containers. O Cristiano não quis responder ali, mas na DockerCon que ele foi, tinha três palestras de Docker Swarm e umas 50 de Kubernetes. Por isso que ele não quis responder ali. Então, acabou se tornando uma ferramenta global de orquestração de containers, que a maioria das grandes empresas acabam utilizando por alguns fatores que a gente vai ver, que acabam facilitando a vida do desenvolvedor, a vida do pessoal de infraestrutura. Muito diferente do Docker Swarm, o Kubernetes é uma estrutura mais rígida e mais complexa de se fazer do que o Docker Swarm, por exemplo. Questão de resiliência, então, os componentes, todos os componentes de um cluster de Docker Swarm, de Kubernetes, diferente do Docker Swarm, são containers dentro do cluster. Na engine do Docker Swarm, o banco de dados, a parte de rede, está tudo embutida dentro do DIMON. Então, é um monolito ali, fechado, que tem todos os recursos do cluster ali dentro. Então, é muito complicado, às vezes, de querer fazer um ajuste ou coisa do tipo. A questão do autoscale também é uma coisa muito valiosa que tem no Kubernetes, até porque o Google, ele se vangloria, até no site dele, ali mesmo, diz que roda 2 bilhões de containers por semana. Então, a questão do autoscale do Kubernetes é uma coisa bem, uma coisa grande, que é muito utilizada. E é um dos fatores de escolha dele por muitas empresas. A questão de ajustável ali, que eu coloquei, foi por causa que, diferente do Swarm, que o componente está todo na engine, no Kubernetes, existe plugin para absolutamente quase tudo. Tem plugin para disco, tem plugin para rede, toda essa parte. Então, é possível utilizar, por exemplo, na parte de rede, tem uns 4 ou 5 plugins que são muito utilizados. Então, você consegue, cada cluster, você consegue customizar de um jeito diferente. Diferente do Swarm, ali, que tem uma parte de plugins, mas não é tão difundida igual a do Swarm, que já veio nativo. Quando foi criado, do Kubernetes, quando foi criado, já existia. Tem toda a parte também de storage, então, que você consegue conversar com a AWS, Google, consegue usar Ceph, que é um NFS, consegue usar Gluster FS. Então, você consegue trabalhar toda a parte que não é o core do Kubernetes, que é rede, é a parte de proxy também, os proxy da requisição, então, você consegue alterar, consegue fazer toda a parte de rede, que não é o core dele mesmo, você consegue fazer com outras coisas e você consegue acoplar através da API. Então, essa é mais ou menos a questão dos servidores de Kubernetes, Kubernetes, como é que ele trabalha, então, eu tenho um master ali, por exemplo, que ele tem um ETCD, que é um banco-chave-valor, onde tem as informações do cluster, como redes criadas, informações de chaves, todas as informações do meu cluster de Kubernetes, ele está nesse banco. Então, como ele não está dentro da engine do Kubernetes, você consegue escalar só o componente do ETCD, por exemplo, se você quiser. Diferente do Docker Swarm, que você não consegue fazer isso. Se você quiser escalar o teu manager, você tem que escalar todo o servidor completo, a engine do manager inteiro. Então, no caso do Kubernetes, se você quiser escalar só o ETCD, você consegue. Então, cada retângulo ali é um componente diferente, que ou é um container, ou é um daemon diferente, dentro não é o mesmo que start o cluster. A gente tem o schedule ali, que é o responsável por agendar os containers e mandar rodar os containers. A gente tem o controller manager, que é o responsável por gerenciar os recursos dos containers. E tem o API server, que é o responsável por fazer toda a questão de comunicação entre os workers e os managers. Então, no mesmo conceito do Swarm ali, mas, na verdade, o Swarm foi criado depois. Então, se você analisar, o Swarm meio que copiou, usou a mesma nomenclatura, o mesmo conceito, Kubernetes. Então, pode ver ali também a questão dos retângulos. Então, networking é um componente que tu atacha, que não está nativo dentro da engine. O Kubelec, que é o agente que roda no worker. Então, ele é um outro componente também, não é o docker ali em si, é um agente. Tem o container runtime, que ele não roda só docker. Existem outras questões de container, container D, CRIO, que podem ser rodadas. Então, hoje não utiliza mais só docker. E acredito que no futuro não será o docker o padrão que será rodado ali na coisa. Então, na parte de baixo ali, é toda a questão de container. Então, tem o hardware, tem o sistema operacional, e em cima tem uma engine ali. Conforme o Cristiano fez, eu também fiz a questão do, tem o play with docker, e tem o play with Kubernetes também. Então, é uma ferramenta que, se tu quer fazer uma POC, um teste bem rápido, não vale a pena subir máquinas virtuais, alguma coisa, dá para testar tudo ali no play with Kubernetes, no play with docker mesmo. Pode ir. Vou mudar a resolução. Depois da play. Bá, tem 80. A ferramenta. Então, conforme o Cristiano mostrou anteriormente ali a ferramenta, eu mandei criar um nó, então, a criação do, a inicialização do meu cluster é muito parecida com a do Docker Swarm, eu dou um kubadm init, passo o meu API server, e passo o IP do meu, igual que o Cristiano botou ali, o IP do servidor. Então, ele vai gerar diversos componentes ali, diferente do Docker Swarm, que gera um componente apenas, é bem rápido ali, só gera um token. Então, ali ele está gerando as chaves, fazendo toda essa parte. Essa parte do kubadm, quando eu comecei a mexer com o Kubernetes, não tinha. Então, toda essa parte que ele faz de copiar componentes, copiar a chave, para um lado e para o outro, tinha que fazer tudo na mão. Então, era muito chato e muito demorado. Quando eles fizeram, tipo, eu demorava, sei lá, umas três horas para fazer um cluster. Daí, quando fizeram o kubadm, é dois minutos. É muito simples. Acho que é assim, copiaram do Docker Swarm, que é barbadão. Então, ali, eu criei o meu cluster. Estou dando o comando ali de kubectl, que é a mesma coisa que fosse um Docker, na questão do Docker Swarm, que é o meu client do Kubernetes, listando os nós ali, que estão no meu cluster. No caso, só tem o master. E, conforme eu falei, quando tu cria o Kubernetes, ele não cria nada de rede para ti. Então, tu também tem que subir a tua questão de rede. Então, naquele caso ali, eu uso um plugin chamado Weave, que é um plugin conhecido para quem utiliza Kubernetes. Cada componente de rede do Kubernetes resolve algum problema. Tem uns que partem para a parte de VLAN, tem uns que trabalham com OpenFlow. Então, cada empresa tem um caso de uso que precisa usar algum componente. Tem uns que tu consegue usar BGP para os containers. Então, é muito variado a questão do cluster. Cada um utiliza o plugin. Então, ali eu mando criar o plugin de rede. Está meio ruim de ver. Não acabou de botar 1080? Então, conforme antes o Cristiano mostrou, eles geram uma chave também muito parecida com o que o Docker Swarm gera. Então, eu copiei aquela chave, fui nos outros dois nós e colei a chave e tive um cluster de um manager e dois worker. Diferente do Cristiano, que fez um de três, eu fiz um de um manager e dois worker. se quiser passar aí, se quiser passar aí, pode... O tempo está acabando. Então, ali eu tenho meus três servidores, um manager, dois workers. Ali eu listo os meus serviços, que na verdade eu não tenho nenhum ainda. Os meus nossos, ali um master e dois worker. Então, ali... Dá uma pausada, dá uma pausada, por favor. Conforme o Cristiano mostrou anteriormente ali, o Kubernetes, ele não trabalha na questão de containers. Ele tem um nome para a questão dos containers, que chamamos de pods. Que pod é a estrutura mínima num container de Kubernetes, que podemos comparar a um container. Então, no Kubernetes, o cliente de fora, ele não acessa um pod. Eu tenho um serviço, que abstrai os meus pods, e eu exponho o serviço para fora. Então, os pods, eles não são acessíveis diretamente pelos clientes. Então, eu tenho uma camada de abstração, por isso que chama service. Que, quando eu crio um cluster de Kubernetes, ele cria um service, ele mesmo, para atender as requisições para a API. Então, ali, eu descrevo as configurações do meu service, e mostro que não tem nenhum pod num cluster de Kubernetes, no que a gente chama de namespace. O namespace, ele serve para eu conseguir dividir, por exemplo, os meus ambientes. Então, eu consigo ter um ambiente de dev, um ambiente de produção, no mesmo cluster. E isso, Cristiano, volta um pouquinho ali, só, por favor. E, bem no final. Aí, pode pausar. Quando eu listei ali em cima, eu dei um cubctl get pods, eu peguei o meu namespace default. Então, ali, não tem nenhum container naquele namespace. Quando o Kubernetes é criado, ele cria um namespace, ele mesmo, que é o cubsystem, que serve para subir as questões que eu falei, de ETCD, de network, de network, a parte de storage, toda, só, DNS também, proxy, todos são aqueles containers ali, que está um de um, dois de dois, igual o Cristiano mostrou anteriormente, na questão do, Docker Swarm, tem também no, no Kubernetes, o Swarm, acredito que copiou do Kubernetes. Então, tudo ali, é namespace. Então, está no namespace do sistema, que o próprio Kubernetes, já trabalha, para ti, não precisar, enxergar aquilo, que já é criado, por baixo dos panos. Então, quando tu start, um cluster de Kubernetes, já é criado, 10, 15 containers, no qual está, fazendo toda a parte, de trabalho do cluster. Pode ir para frente. Então, quando a gente tem um cluster, a gente já tem, diversos containers, dentro desse cluster, para fazer toda a questão, do trabalho de rede, o trabalho de DNS, o trabalho de encaminhamento, de requisições, e todos esses pods, eles estão, espalhados nos servidores, tanto no, no manager, quanto no worker. E quando, eu mando criar, um pod, um servidor, serviço, eu dou um cub.ctr run, daí, eu passo ali, a questão da imagem, igual, como se fosse, como se fosse o docker, eu passo também, eu posso passar também, o número de réplicas direto, então, eu posso passar duas, 10, igual o Cristiano mostrou ali, e o Kubernetes, já vai se preocupar, de, pegar, essas réplicas, e, espalhar, dentro do cluster. Então, se um container, se um cluster cair, se um nó cair do cluster, o Kubernetes vai pegar, e vai estartar, esse, esse outro pod, esse outro service, em outro nó, deixando sempre, aquilo que eu coloquei, no caso, duas réplicas, naquele caso ali, que não dá para ver muito bem. Então, quando a gente cria o serviço, esse serviço, ele não é exposto para fora. Então, como eu quero acessar, eu quero acessar do browser, esse, esse meu, esse meu serviço, eu preciso expor ele. Então, depois de eu criar, eu dou um cubctl expose, passo o nome do serviço, e passo, o tipo de load balance, que eu vou ter. Eu posso ter, o load balance, que daí vai fazer o chaveamento, entre os meus containers, eu posso ter o node port, que daí, é uma porta do meu nó aberta, por exemplo, ah, eu quero que suba na porta 50 mil, então, a minha aplicação vai subir na porta 50 mil. Por exemplo, ali, eu deixei randômico, então, ele estartou uma porta, 31 mil, alguma coisa, e o conceito de criação, é muito parecido, com o que o Cristiano mostrou, ali, no Docker Swarm. Eu também subi aquela aplicação, meio tosca, do HTML, mas, nessa HTML é Node, então, é hipster, né? Pode botar no final, ali. Então, ali, eu tenho toda, não dá para melhorar ali, a questão de resolução? Não? Droga. Então, ali, é uma descrição, de toda a questão do meu serviço, do meu pod, então, em qual nó ele está, questões de logs, e se eu dar um Docker PS, ali no meu worker, ele vai estar ali em cima, o meu container, Fizzly, 02, npm start. Então, eu subi só o container, dá um pausinho, por favor. Volto um pouquinho. Ali, pode ser aí. Eu subi só, o primeiro container, o resto, foi tudo, o próprio Kubernetes, que estatuou aqueles containers. Então, conforme eu falei, já vem alguns containers a mais, então, se, tipo, se tem máquinas pequenas, o ambiente tem que ser um ambiente, não pode ser tão pequeno. Acho que pode ir botando a final ali, Cristiano. Daí, tem uma treta, que, tipo, Docker Storm é muito simples, Kubernetes é complexo, e daí, o pessoal da Docker, para poder ganhar o público dos dois lados, eles resolveram fazer com que, no Docker Enterprise, isso fosse transparente. Então, se tu tem uma, sei lá, tem um serviço dentro de Kubernetes, ou dentro de Docker Storm, se vocês utilizarem a plataforma deles, lá, por exemplo, que é paga, obviamente, isso muda completamente, porque tu tem uma interface única, de gerenciamento dos dois clusters. Tu precisa se preocupar, em ter que subir pod de um lado, container de outro. Tu vai criar um serviço, dentro da plataforma, e eles vão gerenciar isso para ti. Independente, se for Docker Storm, se for Kubernetes, se estiver usando Amazon, Google, ou o que for, sabe? Então, eles tratam de gerenciar toda essa complexidade para vocês, de forma transparente, sabe? Essa, essa feature, para assim dizer, foi lançada agora, no Docker Enterprise 2.0, que eles lançaram, e daí lançaram essa plataforma, que provê, que disponibiliza isso também, para quem quiser. Acho que a gente ficou com o tempo de dúvidas. Vamos lá, rapidão. Na verdade, o que a gente, o que a gente toma como base, é mais ou menos, o comportamento do Kubernetes, sabe? O quanto os containers o Kubernetes suporta por nó, é que, provavelmente, o Docker Storm vai suportar também, sabe? A gente testou, estressou o Kubernetes e o Storm, e a gente chegou exatamente aos mesmos números, sabe? Hoje, o limite de pods, que é o limite de containers, que um cursor de Kubernetes suporta por nó, é de 250. Se tu botar 270 no Storm, já, já buga tudo, sabe? É muito parecido, nessa questão de performance, para CPU, memória e tal, é bem parecido, sabe? Com relação a questões de rede, depende muito do plugin que tu vai usar dentro do Kubernetes, sabe? Se tu for usar um plugin diferente da funcionalidade que tu quer, sabe? Ah, eu quero fazer BGP, e daí usa um Weave da vida, vai ser uma caca o performance, sabe? Tipo, tu não vai fazer o que tu quer, e ainda vai ser, a performance vai ser diferente daquilo que tu está definindo, sabe? É por isso que dentro do Kubernetes, por exemplo, tu tem mais possibilidade, tu tem mais opções para poder trabalhar com isso, sabe? No Storm, é o que tem na caixa, assim, sabe? É fácil, mas é limitado, sabe? Os links para vocês nos acompanharem, então, nos nossos grupos do Telegram, aqui de Porto Alegre, o Docker BR, que é a maior comunidade que tem, então, são 3 mil e poucas pessoas na comunidade brasileira, e aqui em Porto Alegre, tem uma meia dúzia de gato pingado, o somatório está lá, eu estou lá, o Fante também, então, se vocês quiserem nos acompanhar, a gente conversa bastante, fala sobre Docker, sobre DevOps e tudo mais, aqui estão os nossos contatos também, se alguém puder, quiser anotar, trocar uma ideia, por favor, mande e-mail, arroba mundodocker nas redes sociais, e mundodocker.com.br, também, o nosso blog. E é isso aí, gurizada, valeu.